Ai Astro, por acaso você sabe alguma coisa sobre essa festa que o Cueio convidou a gente? Eu não sei de nada, e isso me parece um pouquinho estranho Ele veio me falando que convidaram ele pra uma festa E se convidaram o Cueio, com certeza não é coisa boa É, afinal, ele só traz a gente pra rolê estranho Ai, cadê a galera? Eu marquei com ele sete horas em ponto E até agora nada, acho que eu não levei uma torta, eu levei um bolo deles Ai, e aí Cueio? Oi Cueio Ai, finalmente! Tô aqui esperando umas três horas Ah, é que eu não sabia direito onde ficava essa cá Peraí, isso são cabeças? Ah, que que é isso Cueio? Ah, deve fazer parte da decoração da festa Ah, e você trouxe a gente pra uma festa estranha? Vai Cueio, quem te chamou pra essa festa? Eu não sei Hã? Você não sabe? Eu só recebi um convite misterioso de uma festa na sexta-feira e chamei vocês Até porque sexta Ah, essa não! Uma festa numa casa misteriosa na escuridão Sem você saber quem é Ah, Cueio É, não parece demais Ai Astro, sabe o que eu tô pensando? Eu tô pensando que isso tá com cara de armadilha Ah, é verdade Cueio, eu já vou dizendo Eu tô fora porque isso tá com cara de armadilha mesmo Vamos embora Coguja? É, vamos! Olha, tem um botão aqui galera! Ai! Ah, a gente tá preso aqui! Não, me deixa sair! Não! Nossa, eu apertei o botão galera! É Cueio, a gente percebeu, por que a gente tá dentro dessa mansão? Ai, mas agora não tem jeito, nós vamos ter que sair daqui de alguma forma Galera, vou começar a achar que isso aqui não é uma festa Ah, você jura? Ah, achei uma coisa aqui embaixo gente Ah, você achou? Deixa eu ver É um capacete de ouro Ai, não deixa suas coisas com Cueio não, senão ele vai sumir com tudo Ai, eu queria! Eu vi que era um ouro reluzente, já quase roubei pra mim É, Coguja tira isso de perto do Cueio Mas esse capacete nem vai caber nessa sua cabeça gigante O quê? Ah, mas, mas, fique sabendo que É, a gente tem o mesmo tamanho de cabeça dentro desse jogo Então a sua cabeça também é gigante E além disso, eu já sei onde põe esse capacete E não vai ser nem na minha cabeça e nem na sua Vai ser aqui Olha, pessoal, tem um parkour aqui em cima Eita! Astro, cadê você? Ai, eu caí, cara Nossa, gato sempre cai em pênis, falam, né? Que mentira Vai, Astro! Vai, Astro! Eu vou pra onde, Cueio? Tenta entrar no quadro Tenta entrar no quadro, Cueio? É uma passagem secreta Não é não, né? Ah, Cueio, que passagem secreta o quê, cara? Ah, eu achei! Tem aqui um negócio secreto O quê que tá acontecendo? É amigo secreto? A gente vai brincar de presente Não, Cueio! E do jeito que você é, tá mais pra amigo Tô indiscreto? É? Ah, é? Olha o que eu tenho na mão Vem aqui pegar mais um Ai, tem uns botões aqui Melhor eu não mostrar isso pro Cueio Sai da minha frente, Astro! Sai da minha frente! Onde está? Não, o Cueio tá dentro do quadro Eu tô dentro do quadro? Ai, bem que falavam que eu era uma obra de arte Agora eu entendi Galera, aqui tá escrito parkour A gente tem que fazer o parkour Mas é o que a gente tava tentando fazer, não é? Quer dizer, eu tava morrendo E eu não tava tentando, não Agora que eu vou tentar de verdade Pode pular, Astro! Pode pular! Oxi! Sai daí, sai daí! Deixa eu ver se comigo funciona Ai, essa não! Eles tão ali se matando Ai! Funciona! Ah, o Cueio tinha razão Dá pra entrar no quadro Ai, eu sou incrível mesmo! Gente, pega aqui, ó Ah! Obrigada! Deixa eu colocar aqui Pronto, Cueio, pode pegar mais uma cela Ai, obrigado! E agora? O que resta? Ai, eu não sei Tá muito enigmática essa casa Ah! Eu achei! Eu achei o capacete que faltava! Tá, Cogu, e agora? Agora o Cueio veio aqui pegar a cela que falta É, eu vou pegar! Eu vou pegar! Peguei! Ai, boa, Cueio! Tá, e agora? Agora a gente tem que arrumar quatro cavalos, certeza! Ei! Espera um pouco! Pessoal, alguém fica em cima desse negócio rosa aqui! Você tá vendo alguma coisa aqui em cima? Ah, tem alguma coisa piscando É, parece até que tem um bloco falso Ah, eu já sei! A gente tem que chegar ali e pisar nesse bloco falso Eu acho que é isso! Tá bom, vamos tentar! Qual é a fonte? Eu preciso saber a fonte pra eu confiar A fonte é... Cogu já sabe tudo! Ah, é verdade! Que fonte duvidosa! Ah, mas olha ali o astro! Tá, mas o que eu faço agora? Nossa, eu coloquei uma armadura de cavalo no quadro! Não, que maneiro, Cueio! Galera, coloca o resto! Coloca o resto, tá! Um pra cá, tá! É isso! Essa é a gravidade da situação, galera! Esse é o bloco falso que eu falei! Peraí! Você tá pegando as celas que a gente teve tanta dificuldade pra pegar E colocando nos lugares onde estavam as pistas? É! Ah, Cueio! Não é isso! Meninos, eu achei! É aqui! Aqui que você coloca as celas de cavalo! Não aí fora! Ah, é verdade, Cueio! Ai, que medo! Tem outra cabeça aqui! Joga esse cavalo pra mim! Ah, obrigada! Pelo menos o astro tá me ajudando! Ah, pelo menos o astro tá me ajudando! Tá! Enquanto o Cueio tava aí reclamando da vida, eu trouxe a gente pra segunda fase! É, e eu ajudei! Nossa! Eu consegui, galera! Descobri o enigma! A gente tá na próxima fase! Você jura? Uma passagem secreta foi aberta? É, é verdade! Aqui, ó! Ah, esse astro é fofoqueiro, hein? Não pode ver uma passagem secreta que já quer espalhar pra todo mundo! Tá, tem quatro lugares aqui pra gente colocar itens, eu acho! Achei um disco musical! Eu também, mas ele parece mais uma bússola! Ah, eu acho que a gente tem que colocar isso daqui aqui! Tá, vocês acharam mais alguns itens? Não, nada! Achei só o disco! Eu vou pegar esse aqui e esse aqui também! Ah, tá tocando musiquinha! É, o meu gosto musical é sofisticado demais! Vocês não entenderiam, não? Ah! Um disco! Escondido! Cadê? Deixa eu ver! Eu vou colocar ele aqui e... O quê? Só isso? Nossa, galera! Acho que os discos é pra colocar nesses quadros de acordo com a cor! Ah, Cueio, faz sentido! Você não é o Cueio que eu conheci! Tá muito inteligente! Será que ele foi trocado por outro Cueio? Minha sabia, Coguja! Não era uma casa normal! Diz o que você fez com o Cueio! Não, não! Esse Cueio aqui tá bem melhor! Vamos deixar ele com a gente! Ai, ai! É só a gente inventar cada coisa! Nossa, galera! Olha esse livro! Lê aqui, Astro! Lê aqui! É o livro da verdade, tá falando! Ah, Cueio é lindo? Ah, cara! Pra que isso? Você vê até o livro, Aisha! Eu acho que é pra pôr o livro aqui! Ah! Baú secreto! Como assim? Cueio é feio, chato e irritante! Ai, que livro mentiroso! E esse disco vai ficar aqui! Legal! Agora só falta mais um disco! Nossa, galera! Será que tem um ovo que você quebra? Ai, que legal ficar pulando aqui em cima! Espera! O ovo tá falando pra não pisar nele! É pra gente fazer alguma coisa nesse negócio aqui de cima! Ah! Espera! Isso é uma caixa? Um barril! Ai, gente! Achou o disco! Coloca aí! Yeah! É, parece que agora dá pra gente vir pra cá! Tá bom! Então vamos pro próximo level! Achei uma poção! Gente! Gente! Ah! Não! O que aconteceu? Isso! Finalmente! O outro tá longe da gente! Tá! Parece que era um jogo da memória! O problema é que eu não memorizei! Aí! Boa! Ah, não! Cueio! Fala, Astro, meu amigo! Cogu já me tira daqui! Eu acho que eu não posso fazer nada! Ah, tá! Cueio! Bora focar nisso, cara! Onde é que tava o bolo? Que bolo? Aí! Boa! Acertei! Eita! Cueio! Acho que quando você erra, você volta pra cá, cara! Tá, Cueio? Acho que eu memorizei! Não? Ah, não! Ah, Cueio! Eu vou te ajudar! O bolo é aí no meio, no meio da mesa, Cueio! É aqui? Não, Cueio! No meio da mesa, do centro! Ai, tamo perdido! Vai, Cueio! Eu sei que você consegue! Aí! Boa! Ai, Cueio! Deixa comigo, vai! Isso é aqui, isso é aqui, aqui, cogumelo é aqui, 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 aqui... Ah, não! Acabou o tempo, Cueio! Burro demais! Deixa que eu ajudo! Dessa vez eu vou ajudar! Ah, Coguja! Ah, foi mal! Burro demais! Deixa ela aí, Cueio, vambora! Ai, vamos tentar pular o muro da casa, vamos lá! É, bora! Espera, não me deixa aqui sozinha! Galera, agora vai, hein! Um, dois, três, e já! Já! Aqui, aqui, falta um, Cueio! Vai, Coguja, ajuda a gente! Coguja está aí fora, preguiçosa, não está nem aqui com a gente! Aí, boa! Boa, pessoal! Vocês são demais! É, eu sabia que a gente ia conseguir, Cueio! E agora? Esse livro aqui está estranho! É, ele está brilhante! Ah, a gente precisa preparar um molho de aranha fermentado! Deve ser aqui, nesse negócio de poção! Deixa eu ver, acho que é aqui, e pronto! Temos um molho de aranha fermentado! É, boa! Deixa eu ver, coloco aqui, e... Aí, boa, Cueio! Ai, eu tive que colocar o pet coelho do meu primo, Osvaldo! Ah, então ele ajudou a gente! Obrigada, Osvaldo! Tá, mas o que a gente liberou agora? Ah, será que é aquela passagem lá do fundo? É aqui, galera! Ah, boa, Coguja! Olha, as dicas estão falando pra gente ficar de olho nas tulipas! Ah, consegui uma tulipa laranja! Ai, fica de olho em quem tá limpo! Eu tô limpo! E cheiroso! Tulipa, Cueio! Eu vou limpar o quê? Tá, Coguja, o que você vai fazer com essa tulipa? Eu não sei ainda, mas eu posso descobrir! As folhas podem ser um caminho escondido? Gente, eu achei uma coisa aqui! Ah, cadê você? Aqui! Prontinho! Uma passagem! Vai, desce logo, Cueio! Eu tava de ida pra te ajudar! Ah, aqui, Coguja, me dá a flor que você tem! Aí, Cueio, coloquei no laranja! Ai, Astro, só você mesmo pra salvar a gente! Quais são as cores das tulipas, meninos? Branca, rosa e vermelha! Será que pode ser uma papola? Eu acho que pode ser qualquer uma! Galera, o pote de vinho resolveu o enigma! Hã? Nossa, essa eu tenho que ver! Tcharam! Ah, Cueio! Só faltou uma coisinha! Pronto! Tcharam! Que estranho! Ainda não vai! Ah, não! Falta esse aqui também! Tcharam! Hã? Ai, tô ficando decepcionado! Hã? Dessa vez eu tô confusa! Achei! Achou? Achou? Cadê? Tô chegando, tô chegando! Aqui! Ai, acho que eu nunca fiquei tão decepcionado na vida! A gente tá fazendo alguma coisa errada! Mas eu não sei o quê! Tá, eu vou ver se eu acho alguma flor aqui dentro que a gente possa usar! Ah, acho que eu achei! É boa! Tá, agora só falta qual? A vermelha? Ah, eu não sei! Eu acho que é! Onde a gente vai achar uma tulipa vermelha? Aqui, pessoal! Achei! Boa, Astro! Agora vamos sair daqui! É, tomara que seja a última etapa! E agora... Boa! Agora nós vamos pra cozinha! É, a cozinha é a melhor parte da casa! Olha, a mesa já tá aqui, pessoal! Tá dizendo que é mais um quebra-cabeças de cor! Ah, tem várias cores aqui! Entendi! A gente vai ter que colocar nesses pratinhos aqui as coisas que correspondem à cor da cadeira, entendeu? Entendi! Isso é vinho? Ah, acho que é pra colocar aqui, né? Ah, entrei no quadro! Ah, tinha um bucket aqui, ó! Um balde? Ah, acho que eu já sei onde usar! Olha, abriu uma passagem! Tô descendo! Cueio, cuidado! Ah! Socorro! Ai, coelho! Já estamos indo e... Ah! Ai, tem um peixe aqui! Ah! Eu preciso! Ah! Eu morri! Tem um peixe aqui, coelho! Não fica aí muito tempo, não! Senão vocês morrem! Olha, algo! E aqui vai esse! E aqui vai esse! E... Ah! Acho que isso não é aqui, não! Ah, e esse peixe aqui embaixo, Coguja? O que a gente vai fazer com ele? Ah, eu não sei ainda! E agora só falta comida que é... Ah, azul marinho? Azul marinho é um peixe! Faz sentido! Eu tenho um balde com peixe! Nossa, tem quatro poções! E aqui quatro lugares! Pega o colo aqui! Ah, coelho! Parece que... Não! Ah, já entendi! Preciso fazer um ensopado! Cadê um potinho? Ah, a crafting table tá aqui! Pronto! Isso! E prontinho! Agora é só colocar aqui! Tcharam! Ah, e boa, Coguja! É, eu consegui! Bom, e agora que a gente tem quatro peixes... Esse aqui... E aqui... E aqui... E aqui! Pronto! Boa! Consegui! Bom, a gente liberou a próxima parte! Agora é só a gente chegar aqui em cima... Ah, Astro! Nhi, cadê vocês? Ai, aqui embaixo, Astro! Mas não é só subir na escada? Então, a escada desapareceu! Ah, a escada desapareceu? É! Ah, eu acho que não tem nenhuma escada aqui perto, pessoal! Quer dizer que a gente tá... Preso? Não! Ai, como é que a gente vai sair daqui, Coguinho? Ai, só o Astro sabe agora! Será que isso é uma parte da missão? E... Eu vou ter que arranjar alguma coisa pra salvar vocês? Eu não sei! Mas eu só sei que... Eu não aguento ficar aqui mais um segundo presa com o Coguinho! Ah, eu também não iria gostar! Bom, pessoal, eles estão presos lá embaixo agora... E só eu vou poder salvá-los! Mas, se eu vou conseguir ou não... Até porque eu não quero salvar o Coguinho... Vocês só vão ver nos próximos episódios! Então, eu quero todo mundo se inscrevendo aí embaixo... Comentando e dando like! Bom, é isso aí, pessoal! E tchau! Me salva! Socorro! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.